Fala, galera do terceiro ano! Quanto tempo! Que saudade que eu estava de vocês! Finalmente, chegamos no nosso capítulo 3. Capítulo 3, nós já iniciamos na sala. Então, essa videoaula vai ser de revisão e continuação do capítulo 3. Tá? Primeiro, eu vou fazer essa parte 1 do vídeo. Tá? Parte 1, vou deixar as atividades para vocês fazerem. Já vamos fazer atividades do livro. E na semana que vem, a gente vai assistir a parte 2. Que a parte 2, a gente vai continuar o capítulo 3 e finalizar ele. Tá legal? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Deixa eu só ver se está gravando tudo direitinho aqui. Deixa eu até diminuir minha imagem, porque senão vai atrapalhar quando a gente ler o livro. Deixar aqui eu bem pequenininho, para não atrapalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relembrar algumas coisas do capítulo 3. E vai assistir um vídeo sobre as estruturas do olho. Então, eu peço muita atenção, muita atenção nessa aula, porque é um pouquinho complicado essa parte da estrutura do olho. Eu não vou querer que você decore nada de estrutura do olho, o nome das estruturas. Até aquelas estruturas da página 54. Eu vou até abrir aqui para você ver que não é isso que eu quero. Na página 54, eu já até passei já. Olha isso, gente. A gente vai ver um vídeo entendendo essas estruturas aqui do olho. Só que eu não quero que você decore. Eu quero que você entenda comigo. Assim como as estruturas da nossa orelha, lá que é o tímpano, os ossinhos. Vocês conheceram como funciona? Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês vão conhecer. Só que para chegar nessa parte, a gente precisa relembrar algumas coisas. Inicialmente, eu comecei falando nesse capítulo com vocês as diferenças e as semelhanças com o som. Porque esse capítulo aqui, ele fala de luz. Luz. E o capítulo anterior, o capítulo 2, a gente falou sobre o som. Lembra que a gente falou... Eu até deixei separado aqui algumas imagens. Quer ver? Opa. Eu até... Opa, aqui achei. A gente até usou essa imagem aqui. Vimos algumas características do som. O som precisa de uma fonte sonora. Precisa de um meio de propagação. E viaja em forma de ondas. As ondas sonoras. Até chegar na nossa orelha. A luz tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Então, a gente começou esse capítulo justamente falando dessas semelhanças e dessas diferenças. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Deixei aqui separadinho. Diferenças e semelhanças entre a luz e o som. A gente tinha que começar por aqui. Semelhanças. A luz e o som precisam de uma fonte. A fonte do som é a fonte sonora. Deixa eu só ver que a imagem estava travando aqui. Calma aí. Aqui. A fonte é a fonte sonora. A fonte do som. A fonte sonora. E a fonte da luz? A fonte luminosa. Agora, tem várias fontes luminosas aqui nessa videoaula aqui. Primeiro, para vocês estarem me assistindo. A tela do computador é uma fonte luminosa. Ou do celular. Se você estivesse no escuro, você estaria me assistindo, porque a própria tela do computador é uma fonte luminosa. A luz, aqui no vídeo, a luz está acesa. É uma fonte luminosa. O sol é a maior fonte luminosa que nós temos. Então, essa é uma semelhança. A luz e o som têm uma fonte. Só que o do som, qual é a fonte? Fonte sonora. E a luz? Fonte luminosa. Fonte luminosa. Tá? Outra característica, aquela outra semelhança que elas têm. As duas viajam na forma de onda. Olha aqui para essa imagem. A gente tem a onda sonora, a gente tem a onda sonora, mas a luz, gente, também vai viajar em forma de onda. Então, temos que guardar. Só que é onda sonora? Não. Aí já é ondas luminosas, já é diferente. Então, são duas semelhanças que o som e a luz vão ter. Ok? Agora, uma diferença. Uma das diferenças. Olha aqui. A luz não precisa de um meio de propagação. Guarda isso. Isso a gente precisa guardar. Tá? O som precisa de um meio de propagação? Sim. Quais são os meios de propagação do som? Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser até os materiais como um simples barbante. Então, o som precisa de um meio de propagação. As ondas sonoras só conseguem viajar se tiver um meio de propagação. Já a luz, não. A luz não tem, não precisa de um meio de propagação. Eu nem abri, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui no Google Maps. Eu adoro o Google Maps. Queria mostrar para vocês um negócio. Presta atenção. Está abrindo. Espera um pouquinho. Deixa eu abrir. Deixa aparecer um satélite aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Presta atenção. Calma aí. Calma aí. Olha aqui o nosso Google Maps. Esse lado de fora, esse lado de fora, que está de preto, representa o espaço. Lembra até naquela questão do som, que os astronautas se comunicavam por fones de ouvido, por aparelhos de som, por microfones, porque no espaço onde eles estavam, não tinha meio de propagação. Então, não tinha o ar, que é o meio de propagação. Então, aqui, aqui, não tem meio de propagação. Já aqui na Terra, vai ter o ar, que é o meio de propagação. Mas acompanha mais um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir aqui. Repara só nessa imagem. Olha o que a gente tem aqui no fundo. O Sol. O Sol, como eu falei, é a maior fonte luminosa que nós vamos ter. E esse Sol, a luz do Sol, chega aqui na Terra. Ela chega na Terra. Se a luz do Sol chega na Terra, essa luz, essas ondas luminosas, estão passando pelo espaço. Se no espaço não tem meio de propagação, aqui está a prova de que as ondas luminosas não precisam de um meio de propagação. Então, as ondas luminosas vão ir para qualquer lugar, independente se tem meio de propagação, se tem ar, se tem luz, ela vai para todas as direções. Ok? Beleza? Então, a gente tem essa diferença aqui. Uma outra diferença é As ondas luminosas viajam um milhão de vezes mais rápidas que as ondas sonoras. Vocês têm noção disso? Olha como é rápido. Presta atenção. Se a onda sonora, para eu, imagina lá na escola. Eu lá da quadra, se eu der um grito lá da quadra, instantaneamente lá da sala de aula, vocês conseguem me ouvir. Então, a gente sabe que as ondas sonoras vão chegar muito rápido. Elas vão viajar muito rápido. Mas as ondas luminosas vão um milhão de vezes mais rápido que as ondas sonoras. Vocês têm noção disso? É muita coisa. Muita coisa. Mais para frente, quando vocês entrarem para as outras séries, a gente vai ver em números quais são essas velocidades, como funciona tudo isso. Mas, a princípio, a gente tem que entender essas semelhanças e essas diferenças. Ok? Se eu perguntar para vocês, quando a gente voltar para a aula, eu perguntar As ondas luminosas precisam de um meio de propagação? Luminosas não. Sonoras precisam. A luz, ela viaja em forma de onda, igual às ondas sonoras? Sim. A luz também vai viajar em formas de onda. Ok? Essa aqui é a nossa diferença e a semelhança. Se você quiser pegar o seu caderno agora e anotar, dá um pause no vídeo e anota a diferença e semelhança entre diferençais e semelhanças entre a luz e o som. Pode anotar. Sem problema nenhum. Vai ser ótimo. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos aqui para o nosso livro. Continuar no nosso livro. Inicialmente, no livro, pode reparar que no livro ele vai começar falando das fontes luminosas. As fontes luminosas, a maior é o sol, mas a gente tem várias outras. Tem luminária, tem a lâmpada, tem... Lembra que a gente fez até essa dificuldade que vocês pesquisaram para ver como eram as fontes luminosas na época dos avós, dos bisavós. Eram diferentes, eram os lampiões, lamparinas. O importante é, a fonte luminosa pode mudar, mas para existir a luz precisa de uma fonte luminosa. O livro, inicialmente, traz até como eram as lâmpadas. A gente até falou. Hoje, a gente usa muito as lâmpadas LED, ainda se usa lâmpadas fluorescentes. Essa aqui que parou de usar, que são as lâmpadas incandescentes. Até uns anos atrás, usava muito as lâmpadas incandescentes. Aí a gente até falou que os anos podem se passar, a tecnologia vai aumentando, vai mudando os tipos de lâmpadas. Essas aqui são lâmpadas até mais eficientes, que gastam menos energia, que são melhores para a natureza, poluem menos a natureza, economizam mais os recursos naturais. Então, o importante é entender o quê? Que todas elas são fontes luminosas. Elas podem até evoluir, podem até tecnologicamente melhorar, mas elas são fontes luminosas. Até os próprios animais podem ser fontes luminosas. Olha aqui na página 49. A gente tem aqui um vagalume. O próprio vagalume, através de reações químicas que acontecem dentro dele, ele vai conseguir emitir luz. Ele não vai emitir luz igual a lâmpada, não. Ele vai emitir luz através de algumas reações que acontecem no corpo do vagalume, que vai emitir luz. Ok? Então, continuando, continuando, até aqui tudo tranquilo, né? Qualquer dúvida é só pausar o vídeo, é só voltar e entender com calma. Até agora, o que a gente viu? A gente viu as semelhanças e as diferenças. Uma das semelhanças é que a luz também tem fonte, uma fonte igual som. Só que a luz é uma fonte luminosa. E a fonte luminosa pode ser de vários tipos. Ao longo do tempo, ao longo dos anos que vão se passando, as fontes luminosas mudam. Mas a maior delas é quem? O Sol. Vamos lá, vamos continuar. Nessa parte aqui, eu peço atenção. Eu até fiz esse experimento aqui na sala. Eu fiz esse experimento, você pode até ler com calma, mas aonde eu quero chegar é no finalzinho aqui, ó. Lê comigo. Esse dessa forma. Eu até pedi pra vocês grifarem, devem até estar grifados o livro de vocês. Se não tiver grifado, grife esse finalzinho aqui, ó. Último parágrafo. Desta forma, é possível concluir que só conseguimos enxergar as coisas se houver luz e se o material de que é feito o objeto permitir. Tem duas informações aí. A primeira é, só conseguimos enxergar as coisas se houver luz. Eu vou chegar nesse pedaço. Mas antes, a gente tem que entender sobre os materiais. Olha o que ele fala em segundo lugar, ó. E se o material de que é feito o objeto permitir. Quando a gente fala em materiais dos objetos, lembra que na sala a gente falou que os materiais podem ser transparentes, podem ser opacos. Aqui, ó. Botei aqui, tá aqui em cima, logo na página. Deixa eu ver qual é a página. 51. Podem ser transparentes, podem ser opacos. Aqui embaixo, ele pode falar que os materiais podem ser espelhados. Mas tem mais um. A gente falou de transparente, opaco e espelhado. Mas tem mais um. Eu separei a imagem aqui para vocês verem. Olha essas três imagens aqui, ó. Diferentes superfícies determinam como a luz pode passar ou não por elas. Aí aqui a gente tem um vidro transparente, vidro de uma janela. Dá para ver até o gatinho do outro lado do vidro. Transparente. Qualquer objeto transparente, você vai sempre lembrar que eu consigo olhar através dele. Vou pular isso aqui, ó. Vou por isso aqui logo. Parede opaca. Um objeto pode ser opaco. Por exemplo, eu estou com o meu livro aqui. Deixa eu pegar o livro do terceiro ano. Do terceiro ano. Vocês conseguem me ver? Conseguem ver meu rosto? Agora conseguem. Mas e agora? Agora você não consegue ver meu rosto. Por quê? Esse livro aqui, ele é opaco. O que é algo opaco? É algo que a luz não consegue atravessar. Ok? Ok? Mas a gente também tem um... Temos objetos translúcidos. O que é um objeto translúcido? É um objeto até que a luz consegue atravessar. Porém, ele vai ter uma dificuldade para atravessar. Eu até deixei essa outra imagem aqui separada, ó. Vamos ler com calma. Os meios de propagação da luz. Como que a luz atravessa um objeto? Aí a gente tem as três imagens aqui, ó. O translúcido, o transparente e o opaco. Olha como é que é o transparente. São aqueles que permitem a propagação regular da luz. Como assim a propagação regular da luz? Porque a luz vai passar de forma tranquila, de forma regular, sem nenhum problema. A luz vai passar, vai ir, vai voltar tranquilo. Que luz? As ondas luminosas. Vai passar tranquilamente, proporcionando uma visão nítida dos objetos. Aí o exemplo, ó, não é só objetos, não é só objeto material, não, ó. Tem o ar também, ó. O ar também é transparente. O vidro, água em pequenas camadas. Por que ele falou água em pequenas camadas? Porque a água, se eu pegar, por exemplo, a água do mar, ou a água de uma cachoeira, melhor, de uma cachoeira, num copo, eu consigo ver do outro lado. Mas se eu estiver olhando uma grande quantidade, às vezes eu não consigo olhar. Porque vai ter tanta quantidade de água que a luz vai ter dificuldade em passar. Tá? Então, são os transparentes. Temos os translúcidos. São aqueles no qual a luz se propaga de maneira irregular. Então, a luz, ela não vai passar de forma tranquila, de forma regular, de forma certinha. Ela vai ter, ela vai acabar tendo alguns desvios e vai fazer com que a imagem fique translúcida. Quando você ouvir a palavra, alguma coisa está translúcido, é que ela fica assim, borrada. Você consegue ver o que tem do outro lado, mas não de forma nítida. Ok? Aí, como exemplo aqui, tem o vidro fosco e o papel vegetal. O papel vegetal é um tipo de papel que a gente usa para aprender a desenhar. Não sei se você conhece. O papel vegetal. Ó. É um tipo de papel que se você... Olha aqui na mão do rapaz que legal, ó. Olha na mão dele. É um tipo de papel que se você botar por cima, você faz o molde do desenho e depois pode colocar em outro lugar. Serve para fazer convite também. Tá vendo? Fica bem bonito. É um tipo de papel translúcido. Ok? É diferente. Olha que legal. É diferente. E também a gente tem como exemplo, cadê o vidro fosco, que é basicamente a mesma coisa. Tá? E os opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz. Ok? Igual a gente tem aqui nessa imagem aqui. Eu recomendo também que vocês pausem o vídeo e anotem os meios de propagação. Tá? Deixa bem bonitinho. Até porque no livro de vocês, aqui na página... Cadê? Aqui na página 51, ele não fala dos translúcidos. Então é importante a gente falar. Tá? Agora vamos ler esse para ir além aqui, ó. Além dos objetos transparentes e dos opacos, existem aqueles que refletem luz e imagens do que está no seu redor. É o caso dos espelhos. Então, gente, temos os transparentes, os translúcidos, os opacos e os espelhados. Materiais espelhados. Aqui, olha nessa imagem do garotinho aqui. É um espelho. Mas não necessariamente tudo vai ser um espelho. Eu posso ter materiais espelhados, como por exemplo a superfície de um rio, de um lago quando está paradinho. Aqui, a superfície de uma televisão. Um objeto qualquer vai ter essa função de espelhado. Então, o que eles vão fazer? A luz vai passar sobre eles? Não. Elas vão refletir essa luz. Pode até passar. Eu posso pegar um vidro transparente, mas eu consigo enxergar um pouquinho eu ali também. Então, é um vidro transparente, mas espelhado também. Então, vai variar. Ok? Beleza? Aí, voltando para essa frase. Vou ler de novo a frase. Aqui no finalzinho da página 50. Desta forma, é possível concluir que só conseguimos enxergar as coisas se houver luz e se o material de que é feito o objeto permitir. Então, dependendo do material, eu consigo enxergar através dele, se for transparente e se for translúcido. Mas, olha o que ele fala. É possível concluir que só conseguimos enxergar as coisas se houver luz. A gente, para enxergar qualquer coisa, precisa de luz. Mas, como? Como que vai funcionar isso? Eu até separei uma outra imagem aqui para a gente entender. Olha essa pergunta aqui. Como enxergamos? Aí, antes de ler, olha essa imagem aqui. Eu tenho um olho. Eu tenho um olho. Esse olho está virado para o lado de cá e ele está conseguindo enxergar esse objeto. E ele, claro que ele não está conseguindo enxergar esse aqui, porque ele está atrás do olho, né? Está atrás dele. Tem uma diferença aqui. Olha essa explicação. Como enxergamos? Para que se consiga enxergar um objeto, é necessário que o objeto reflita luz. E essa luz chegue aos nossos olhos. Então, gente, quando a gente enxerga um objeto, quando vocês conseguem enxergar o computador, um celular, quando você consegue enxergar qualquer coisa, o que está acontecendo? Em algum lugar tem que ter uma fonte luminosa. Seja ela uma lâmpada, seja ela a própria luz do sol. O que vai acontecer? Essa luz, essas ondas sonoras vão chegar no objeto, em qualquer lugar, e nesse objeto essa onda luminosa vai ser refletida até os nossos olhos. Olha para essa imagem aqui que vocês vão entender melhor. Olha essa daqui. Temos a fonte luminosa. A fonte luminosa, ela está mandando luz, mandando ondas luminosas para todas as direções. Todas as direções. Está mandando, por exemplo, para objetos que estão atrás aqui desse olho? Está. Só que eu não consigo enxergar por quê? Porque a luz vai refletir nesse objeto e não vai conseguir enxergar até o nosso olho. Agora, olha esse objeto aqui, no caso dessa rosa. A luz chega até ele, olha a setinha, a luz chega até ele e é refletido dele para os nossos olhos. É assim que funciona. Então, a gente vai conseguir enxergar o objeto se a luz chegar até ele e se ele refletir até os nossos olhos. Ele pode refletir? Pode, mas ele pode não enxergar até os nossos olhos. Por exemplo, objetos que estejam atrás da gente. Só que se eu pegar um espelho, se eu pegar um espelho, por exemplo, colocar o espelho aqui. Imagina, eu peguei o espelho, coloquei ele aqui. Tenta imaginar comigo. Peguei o espelho, coloquei ele aqui na minha frente. A luz está batendo, preste atenção, a luz está batendo lá atrás na parede. Olha aqui, olha comigo. Eu estou aqui, deixa eu ver se dá para aparecer direitinho. Dá, vamos lá. Imagina comigo. Deixa eu colocar aqui. Eu estou aqui com o meu espelho. A luz está batendo aqui na parede, aqui atrás da parede, está sendo refletida da parede para o espelho e do espelho está sendo refletido para os meus olhos. Pode fazer esse teste. Vai ser sempre assim. Se você pegar um espelho e conseguir se ver e conseguir ver as coisas que estão atrás de você, como está funcionando isso? A luz chega até o seu rosto ou chega até a parede atrás de você, é refletido para o espelho, do espelho é refletido até os nossos olhos. Basicamente funciona dessa forma. Então, como a gente consegue enxergar os objetos? Para que se consiga enxergar um objeto, é necessário que o objeto reflita luz e essa luz chegue aos nossos olhos. E se tiver algum material na frente, esse material precisa ser transparente. É por isso que a gente lê de novo o finalzinho aqui. É possível concluir que só conseguimos enxergar as coisas se houver luz e se o material de que é feito o objeto permitir. Então, esse objeto precisa refletir a luz e chegar até os nossos olhos. Hoje, a gente sabe que a gente sabe que precisa da luz para chegar nos nossos olhos. Mas, alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás, centenas de anos atrás, tinham algumas teorias sobre como nós enxergávamos. Olha esse pedacinho aqui na página 52. Antigamente, vou ler aqui embaixo, tá? Antigamente, não se conhecia a necessidade da luz para a visão. E muitos estudiosos, olha o que ele falou, não se conhecia a necessidade da luz para a visão. Hoje, a gente sabe que a luz é crucial. A luz precisa chegar num objeto e refletir até os nossos olhos. A gente sabe que é assim. E muitos estudiosos do passado elaboravam outras explicações sobre como a visão e os olhos funcionavam. Olha que interessante. Olha como é que eram as teorias. Uma das explicações era que os olhos lançavam raios sobre as coisas. E assim a pessoa as enxergava, como você pode observar na imagem abaixo, no esquema abaixo. Olha que interessante. Tem umas setinhas, vou colocar assim, tem umas setinhas saindo do olho da pessoa. Ou seja, os raios luminosos saíam do olho da pessoa, assim a gente enxergava. Hoje, a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que vem de uma fonte luminosa, que vai até o objeto e reflete até os nossos olhos. Olha uma outra teoria. Como é que eles achavam? Eles acreditavam. Outros estudiosos propuseram o contrário. As coisas, quando eram vistas, lançavam raios com cópias minúsculas de sua imagem em direção aos nossos olhos. Olha que doideira. O objeto lançava raios com imagens pequenininhas para entrar dentro do nosso olho. Hoje, a gente sabe que não é assim. Como que é hoje? Para não esquecer, vou mostrar de novo. Para que se consiga enxergar um objeto, é necessário que o objeto reflita a luz. E essa luz chegue aos nossos olhos. Então, o objeto precisa refletir a luz. De onde essa luz? De uma fonte luminosa. Ok? Ok? Aí, vocês, se eu não me engano, vocês fizeram essa atividade para casa. Caso não tenha feito, você responde essa questão aqui da página 52. Opa! Da página 52. E essa aqui da página 53. Tá? Que está bem fácil. Se você quiser até responder agora, dá um pausa no vídeo. Responde rapidinho. Essa daqui e essa daqui, para você não esquecer. Beleza? Beleza? Então, chegamos na estrutura do olho. Deixa eu ver até que parte está aqui. Estrutura do olho. Eu vou fazer o seguinte, gente. Chegamos até aqui. Até a estrutura do olho. Nessa estrutura do olho, como o vídeo chegou 30 minutos, 30 minutos, eu vou parar o vídeo aqui e vou dar um pausa no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou pausar o vídeo aqui e a gente vai continuar na próxima aula. A próxima aula vai ser sobre estrutura do olho. Ok? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Uma próxima aula eu vou fazer só sobre estrutura do olho. Mas essa parte aqui, esse investigue, você pode fazer. E essa parte aqui, a gente já aprendeu. Vamos só entender isso aqui. Essa é a mesma imagem, só que agora é com o cachorro, que é essa daqui. É a mesma imagem que essa daqui. Mas olha agora, vamos usar... Aqui a gente viu, tem uma fonte luminosa. Ela vai mandar luz para o objeto e o objeto vai refletir até o nosso olho. Agora olha para a imagem do livro. No livro a gente tem um outro exemplo. Uma fonte luminosa, no caso a lâmpada, ela vai mandar ondas luminosas, ela vai mandar luz para o objeto, no caso não é objeto, no caso é um cachorro, a luz vai atingir o cachorro e essa luz vai refletir o animal, o objeto, o cachorro, vai refletir para os nossos olhos. Luz refletida pelo cachorro penetra pela pupila e chega na retina. Pupila e retina, a gente vai ver na próxima aula, que é a aula da estrutura do olho. Mas isso aqui a gente já entendeu. Essa parte aqui, vocês então vão responder também. Então o que vai ficar para casa nessa atividade aqui? Vocês vão responder, quem não fez ainda, vai responder a página 52, a página 53, a página 55, a página 56 e a página 57. Ah, tio Alan, parece que é muita coisa, mas não é não. Deixa eu só explicar essa atividade aqui. Muita atenção agora, muita atenção. A água pode funcionar como uma lente? Presta atenção. Gente, vamos fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Eu vou... Volto um pouquinho, volta um pouquinho. Para não ficar muita coisa, vamos fazer o seguinte. Vai ficar essa atividade 52, 53 e 57. Não faz essa prática aqui agora não, não faz ela agora, ok? Não faz ela agora. Deixa eu explicar primeiro a estrutura do olho, para depois a gente fazer essa aqui. Então, de novo, vocês vão fazer a 52, 53 e 57, ok? Ok? Bem tranquilo isso aqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, tá? Entenda, leia, anote tudo bonitinho, tá? As coisas que a gente viu hoje. E aguarda até o próximo vídeo, beleza? Beleza? Eu vou deixar anotadinho aqui na descrição, na descrição dessa videoaula, as atividades que são para vocês fazerem. Ok? Beleza? Gente, desculpa qualquer coisa. Se a gente, se vocês, se ficou rápido demais, se ficou rápido, volta o vídeo. Prometo que o Xolã vai melhorar cada vez mais, cada videoaula, para a gente fazer da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu aumentar minha imagem aqui, para despedir. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão responder essas três páginas, caso já tenha feito melhor ainda. Não precisa me enviar. Você vai deixar no seu livro, depois que eu explicar a segunda parte, depois que eu explicar essa estrutura do olho, explicar esses outros conteúdos aqui do capítulo 3, depois que acabar tudo. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Então, não precisa me enviar agora. Tá bom? Então, gente, um beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.